Depois desse alívio contra o América Mineiro, mas para o Paraná eles precisam ainda mais também, até que a gente sabe que o Paraná não está jogando bem, não está conseguindo vencer na Vila Capanema. Então qual é o peso que você espera para esse clássico de sábado? Jogar um clássico é sempre difícil, também pela grandeza dos dois clubes, mas a gente sabe não só o jogo contra o Paraná, mas também os próximos que virão serão muito importantes, serão de extrema importância para a gente, a gente precisa estar focado, bem concentrado, para que no final, como eu falei, a gente possa sair com os três pontos. Robson, o que tirar de lição daquela derrota no primeiro turno? É difícil a gente perder em casa, ainda mais sendo um clássico, acho que a gente tem que pegar essa vitória, transformar em determinação, em vontade, porque não é fácil, ainda mais a gente que tem objetivo de ter o acesso, a gente precisa estar bem focado, se manter calmo ali, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil e, como eu falei, a gente precisa conquistar os três pontos se a gente quer conseguir o acesso. Robson, você conhece muito bem o Paraná, em 2017, por mais que o acesso tenha vindo, a campanha não foi totalmente linear. E, na Vila Capanema, o Paraná não vence há dois meses. Você sabe o caminho, como explorar bem esse ponto negativo que o Paraná tem para o Coxa conseguir essa vitória? É, que eu falei, eu tive uma boa passagem no Paraná, me senti em casa ali. Como eu me sinto aqui hoje, estou muito feliz aqui. Mas a gente precisa pegar também esse lado deles, que também não vem vindo de uma boa fase, mas a gente precisa mostrar a nossa força, sabemos que é difícil o jogo contra eles. A gente precisa estar bem focado, bem determinado, com os pés no chão, porque vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Quais são as palavras-chave para um clássico? Você falou em foco, essa é uma delas, o que mais? Equilíbrio? Acho que sim, foco, determinação. A gente sabe que o Paraná é um time muito grande, é difícil jogar contra eles na Capanema. Então a gente precisa estar bem focado, porque vai ser um grande jogo. No primeiro turno, o Paraná iniciou uma série de cinco vitórias exatamente no clássico. E o Curitiba entrou num momento meio turbulento, mesmo que tenha ganhado ali do Guarani na sequência, foi meio pressionado para a parada da Copa América. Você acredita que o resultado do clássico pode meio ser um divisor de águas, assim, para os dois times? Eu acho que não, porque, querendo ou não, todos os jogos são importantes para quem quer conseguir o acesso, tanto num clássico quanto no próximo adversário. Claro que é sempre difícil jogar um clássico, então a gente precisa estar bem focado, bem determinado, com os pés no chão, e entender que clássico é sempre difícil estar jogando. Robson, você falou sobre a mudança, o estilo de jogo, a cara que o Jorginho deu para o Curitiba, que ele já conseguiu dar nesse fim de semana. O que você observou, então, que mudou na equipe com o Jorginho, com a chegada do Jorginho? O Jorginho é um cara que, querendo ou não, acaba cobrando mais, um cara que tem muita história no futebol, tanto sendo jogador como treinador, já passou por momentos bons e difíceis, e ele acabou transparecendo isso para a gente. Então, a gente acatou isso, entendeu a mensagem que queria passar, e a gente vem introduzindo dentro de campo. Então, acho que, aos pouquinhos, a gente vai cada vez mais pegando a cara dele e dando uma nova forma para o nosso time. Robson, pensando na classificação, a gente sabe que os três primeiros já abriram uma vantagem para o quarto colocado. Quão importante você acha que é esse clássico em questão da pontuação mesmo da vitória? É sempre bom estar pontuando. Claro que a gente agora tem um jogo muito difícil. O clássico, como eu falei, é sempre difícil. É sempre uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado. Mas a gente precisa vencer, a gente quer vencer, porque precisamos voltar a ter uma sequência boa, ter uma sequência de vitórias, para que a gente possa conseguir nosso objetivo. O Robson, o Atlético Goianiense, que está na frente do Curitiba na tabela, já tropeçou, acabou perdendo na abertura da rodada. Isso mostra a dificuldade que esse campeonato brasileiro da Série B, e principalmente nesse momento que vai afunilando, essa derrota do Atlético Goianiense, já é importante também para o Curitiba? Eu acho que sim. Eles estão na nossa frente, e sabendo que é muito importante também, hoje, querendo não torcer pelo tropeço de quem está na frente, e a gente também precisa fazer o nosso papel. Mas a Série B é difícil, é bem competitiva, e vai ser assim até o fim. Vai ter que brigar, vai ter que lutar, porque acho que não tem outra fórmula para conseguir o acesso, se não for assim. Robson, existe, claro, uma pressão muito grande aqui no Curitiba, de todos no clube, da torcida para o time conseguir o acesso, até o segundo ano, seguindo na Série B, e o investimento que o Curitiba faz é bem superior ao Paraná. A folha de pagamento é mais ou menos três vezes superior. Isso entra em campo na hora de um clássico? Você acha que isso aí tem que ser lembrado até que o Curitiba precisa estar à frente do Paraná? Eu acho que não. São duas grandes equipes, independente dos investimentos ou não. A gente sabe da grandeza do Paraná, a gente sabe da grandeza do Curitiba. Eu acho que isso não entra em campo, porque ali dentro é 11 contra 11, não dá nem para pensar nisso, acho que a gente apenas pensa em vencer. Claro que não dá para vencer todos os jogos, mas o intuito e a vontade é sempre essa, mas acho que isso não vem muito ao caso.